Olá meus amigos e amigas do nosso canal, Na Comunhão dos Santos. Eu me chamo Marcos e hoje venho trazer com muita alegria a história de Nossa Senhora de Aparecida, a Rainha e Padueira do Brasil, que eu particularmente tenho a graça de habitar na sua cidade, a qual lhe apareceu bem que pertinho no Porto do Itaguaçu. Hoje queremos falar da sua história e agradecer a quem nos proporcionou este momento ao nosso bem feitor, que pediu para que seu nome não fosse divulgado e nos doou esta linda obra, intitulada Na Luz Perpétua, que contém a história de Nossa Senhora Aparecida, a qual iremos partilhar hoje. Nosso Deus lhe pague e conte sempre com as nossas orações. Pois bem, vamos para esta história magnífica. Desde o descobrimento do Brasil, cultiva-se aqui a devoção a Nossa Senhora Aparecida. Aonde se fundavam cidades, construíram-se igrejas em honra de Nossa Senhora Aparecida e celebravam-se com grandes solenidades as suas festas. Foi certamente em recompensa desta constante devoção que a Virgem Santíssima quis estabelecer no Brasil um centro da sua devoção, um trono de graças, um santuário em nada inferior aos grandes santuários pelo mundo. Dato do ano de 1717, a origem da Romaria de Nossa Senhora Aparecida. Três pescadores, de nome Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, moradores nas margens do Rio Paraíba, no município de Guaratinguetá, cidade vizinha, estavam um dia pescando em suas canoas, sem conseguir durante longas horas pegar peixe algum. Lançando João Alves, mais uma vez sua rede, na altura do porto Itaguaçu, retirou das águas o corpo de uma imagem, sem cabeça. Envolveu-a em um pano e continuou sua pesca. Desde aquele momento, foi tão abundante a sua pescaria, que em poucos lanços encheram-se as canoas, e tiveram de suspender o trabalho daquele dia, para não naufragarem. Eram certamente extraordinários esses fatos, o encontro da imagem, da qual nunca se soube quem a tivesse atirado a água. O encontro da cabeça, a qual naturalmente devia ser arrastada mais longe, pela correnteza da água. E além disso, dificilmente podia ser colhida em rede de pescador. Enfim, a pesca abundante, que seguiu o seu curso, ao encontro da imagem. Os pescadores limparam, pois com grande cuidado e muito respeito, a misteriosa figura, e com grande satisfação, verificaram que era uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, aquela que está grávida. Colocaram-na no oratório de sua pobre morada, e diante dela, começaram a fazer suas devoções diárias. Não tardou a Virgem Santíssima a mostrar por novos sinais, que tinha escolhido essa imagem, para distribuir favores especiais aos seus devotos. Diversas vezes, as pessoas que a noite faziam diante dela suas orações, viam as luzes, de repente, ser apagadas, e depois de um pouco tempo, reacendidas, sem nenhuma intervenção humana. Logo, já não eram somente os pescadores os que vinham rezar diante da imagem, mas também muitas outras pessoas, das vizinhanças e de todo lugar. Construiu-se dentro de pouco tempo um oratório, e após alguns anos, com a intervenção do vigário da paróquia, uma capelinha. As graças que Nossa Senhora ali concedia, aumentavam e com elas crescia a concorrência do povo. Impunha-se a construção de uma capela ainda maior, em lugar mais elevado. Estava ali, perto o Morro dos Coqueiros, o mais vistoso de todos os altos, que margenham o Paraíba. Ali, pois, no cume do morro, foi começada em 1743, a construção de uma capela espaçosa, a qual foi terminada em 1745, no dia 26 de julho. Foi benta e celebrou-se nela a primeira missa. A imagem de Nossa Senhora da Conceição, já então chamada por todos de Aparecida, estava em seu lugar definitivo, e o morro que escolheu para fixar sua residência, tomou por ela o seu nome. Aparecida tornou-se desde então conhecida pelos estados vizinhos e por todo o Brasil. Numerosas caravanas de Romeiros vinham mesmo de grandes distâncias, em viagens penosas, de muitos dias e semanas. Lhes renderam muitas graças à Virgem de Aparecida, e pediam sempre a sua proteção, os que aqui vinham. O nome da Senhora Aparecida era por todos invocado, nos momentos de aflição e perigo. A sua devoção era conhecida, e praticada em quase todas as suas casas vizinhas. A capela de Nossa Senhora Aparecida foi diversas vezes reformada e aumentada, até que em 1846, começou a ser substituída pela igreja atual. Entretanto, as obras então começadas sofreram interrupção de muitos anos, sendo concluídas somente em 1888. No dia 8 de dezembro deste ano, foi o povo ao lugar santo, ao Santuário Bento, inaugurado pelo Bispo de Ocesano, Dom Lino Rodrigues de Carvalho. Feita a construção material, tratou o ilustre prelado de prever o santuário de um número eficiente de sacerdotes. Por isso, pediu e obteve a vinda de religiosos da Congregação Redentorista, que chegaram em 1894, e desde então, exerceram a direção espiritual da igreja, e das romarias que aqui vinham. Novo Progresso trouxe o ano jubilar de 1900, em que, por iniciativa do arcebispo do Rio de Janeiro e do Bispo de São Paulo, foram organizadas peregrinações diocesanas e paroquiais no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Desde então, além dos romeiros que vêm em sós ou em pequenos grupos, chegam anualmente em Aparecida numerosas peregrinações, chefiadas pelos respectivos bispos ou vigados, contando centenas por vezes, milhares de romeiros, até nos dias atuais. Até de pontos muito distantes, como do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, e já vieram Aparecida diversas romarias numerosas e bem organizadas de todos os pontos do Brasil e do mundo. Um grande dia foi para os devotos de Nossa Senhora Aparecida, o dia 8 de setembro de 1904, em que a imagem foi coroada por ódio do Santo Padre e o Papa. Assistiram à grandiosa salinidade o Núncio Apostólico e todo o Episcopado do Sul do Brasil, sendo o Norte representado pelos bispos de Goiás e Manaus. Também o Presidente da República mandou seu representante, uma multidão enorme, representação condigna de todo o povo brasileiro, prestou entusiásticas orações à Nossa Senhora no momento de sua coroação. Todo o Episcopado e povo fizeram solene consagração à Nossa Senhora Aparecida. No mesmo dia foi inaugurado o monumento à Imaculada em frente do Santuário Nacional. Depois da coroação, o Santo Padre concedeu ao Santuário de Aparecida mais outros favores, o ofício à missa própria de Nossa Senhora Aparecida, como também indulgências para os romeres que vêm em peregrinação ao Santuário de Aparecida. Em 1908, ele levou à Igreja de Nossa Senhora Aparecida à dignidade basílica. Por esse motivo, ela foi solenemente sagrada no dia 5 de setembro de 1909. E no ano seguinte, foram nela depositados os ossos de São Vicente Marte trazidos de Roma com permissão do Papa. Aqui quem não sabe, São Vicente Marte foi aquele santo que foi martirizado numa grelha, a qual, quando foi pedido para ele que levasse as riquezas da Igreja para que fossem doadas àquele carrasco que tirou a vida de São Vicente Marte, ele disse, me dê alguns dias para que eu possa levar essas riquezas até você. E como o bispo de São Vicente tinha sido martirizado, o bispo profetizou que São Vicente Marte também seria após ele. E foi isso que aconteceu. São Vicente Marte juntou todas as riquezas que a Igreja tinha. Foi diante de toda aquela população que vivia e foi buscando todos os pobres de todos os lugares. E chegando à presença daquele carrasco, apresentou elas e disse, eis a riqueza da Igreja, os pobres. E foi nesse momento que este tirano mandou tirar a vida de São Vicente Marte e colocou-o numa grelha que foi assado. E a tradição da Igreja diz que quando estava sendo assado do lado, ele pediu para virar do outro lado porque daquele lado já estava pronto. Fechando o parênteses, voltemos a essa história. O segundo centenário do Encontro da Imagem, Milagrosa, foi celebrado durante todo o ano de 1917, com grande piedade e solenidade, com a presença de muitos bispos e de um número extraordinário de peregrinações. O Santo Padre tinha concedido para este ano uma indulgência plenária em forma de jubileu. De excepcional importância e brilho, revestiram-se as festas do 25º Aniversário de Coroação da Imagem Milagrosa. Em setembro de 1929, grandes solenidades religiosas com marias em todos os dias da novena. A assistência de 23 arcebispos e bispos, três dias de congresso mariano, deram aos festejos uma importância extraordinária. Nas festas e no congresso, sempre se manifestou o desejo que Nossa Senhora Aparecida fosse declarada oficialmente padroeira do Brasil. E o episcopado apresentou esse desejo ao Santo Padre do Papa. Acolheu o Papa favorável, favoravelmente os pedidos dos bispos e dos católicos do Brasil. E por decreto do dia 16 de julho de 1930, proclamou a Virgem Aparecida padroeira principal de todo o Brasil. Eis os trechos mais importantes do decreto pontifício. Por moto próprio e por conhecimento certo e maduro. Reflexão nossa, na plenitude de nosso poder apostólico pelo teor das presentes letras, constituímos e declaramos a Beatíssima Virgem Maria, concebida sem mancha sobre o título de Nossa Senhora Aparecida, padroeira principal de todo o Brasil, diante de Deus, acrescentando os privilégios litúrgicos e as outras honras que pelo costume competem aos padroeiros dos lugares principais, concedendo isto para promover o bem espiritual dos seres do Brasil e para aumentar cada vez mais a sua devoção à Imaculada Mãe de Deus. Decretamos que as presentes letras estejam e fiquem sempre firmes, válidas e eficazes e surtem de seus prêmios e inteiros feitos. Certamente, o Santo Padre não podia revestir de termos mais expressivos a sua benévola disposição de declarar Nossa Senhora Aparecida padroeira do Brasil e a sua exortação aos fiéis de progredirem cada vez mais a sua devoção à Virgem Aparecida. O decreto pontifício foi recebido no Brasil com a maior satisfação solenemente publicado na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Fez-se a consagração no Brasil a Nossa Senhora Aparecida em sinal desta consagração a bandeira Aureverde da Pátria. Entretanto, o cardeal a serviço do Rio de Janeiro queria celebrar e de modo mais solene possível também na própria capital federal o padroado de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e a consagração oficial do Brasil. Para este fim, promoveu a ida da imagem milagrosa de Nossa Senhora ao Rio de Janeiro. O povo da cidade preparou-se para o grande dia por uma solene e fervorosa semana mariana. No dia 30 de maio de 1931 ao cair da noite foi a imagem de Nossa Senhora Aparecida embarcada em um trem especialmente acompanhada do Senhor Arcebispo e de todo o cabido metropolitano de São Paulo. Dos padres sedentoritos, capelães da Basílio de Nossa Senhora e de comissões de Aparecida e São Paulo. O carro de salão estava transformado em capela onde a imagem foi colocada sobre um trono. Todos os carros especialmente a máquina estavam caprichosamente adornados. Que lindo! Apesar de fazer-se a viagem de noite parecia a ela uma imensa procissão. Em todas as estações em que o comboio parava via-se reunida toda a população mariana cantando hinos levantando vivos oferecendo flores mesmo fora das estações. Ao longo da linha estavam muitas pessoas ajoelhadas de vela acesa na mão assistindo a passagem da Mãe Celestial. O trem de Nossa Senhora entrou no rio pela manhã uma multidão imensa enche a estação e toda a praça fronteira imensas aclamações de entusiasmo e amor filial acolheram a imagem da grande padroeira acompanhada pelas ruas da cidade na praça da igreja de São Francisco de Paula foi celebrada a Missa Campal e depois a imagem milagrosa seguiu para a catedral onde ficou até a hora da procissão. Essa foi de uma grandiosa indescritível nela desfilaram todas as associações religiosas da capital abriram o cortejo os escoteiros católicos milhares de homens das ligas católicas os moços das congregações marianas seguiram as filhas de Maria de todas as paróquias da capital em número de mais de 30 mil e outras associações irmandades e ordens tercidas a imagem de Nossa Senhora Aparecida colocada sobre um automóvel era precedida de uma grande número de sacerdotes e seguida de perto de 40 bispos e do cardeal orcebispo rodeados de sua cor de cardinalícia soldados do exército e da marinha marchavam de ambos os lados do cortejo um bom número de oficiais de alta patente seguiam o acordo de cardinalícia seis aviões da marinha cruzavam os ares os passeios das avenidas e a janela das casas festivamente ornadas estavam a pinhas de uma multidão incalculável na passagem de Nossa Senhora Aparecida todos acramavam num frenese de entusiasmo erguiam vivos batiam palmas entoavam cânticos atiravam pétalas de rosas estendiam os braços em súplica ardente e muito fervorosa depois de passar debaixo dessas manifestações as ruas primeiras de março e viscões de Inhaúma e as avenidas Rio Branco e Nações num percurso de três horas e meia a processão chegou na vastíssima esplanada do castelo que se encheu toda do povo de Deus foi certamente de mais de um milhão o número de pessoas que neste dia veneravam e aclamaram Nossa Senhora Aparecida no alto de um tabrado levantado na extremidade da esplanada na presença de todos os bispos do presidente da república e de altas autoridades civis militares fez o cardeal a ser bispo junto com todo o povo a consagração de todo o Brasil a Nossa Senhora Aparecida e o recomendou a ela todas as craças do povo e todos os interesses e necessidades da paz por fim abençoou a multidão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida na volta do trem ao santuário que se deu na mesma noite repetiram as centenas repetiram desculpa as cenas comoventes da ida também todas as estações pequenas já cientes de que a querida mãe Aparecida ia passar pediram e obtiveram a parada do trem e em todas houve as mais afetuosas demonstrações da devoção e amor filial a Maria Nossa Senhora da Conceição Aparecida já tem mostrado de modo evidente a proteção que dispensa o Brasil quando em 1932 o Brasil foi ensanguentado por lutas fatricídios deram-se duros combates desde a divisa de São Paulo com o Rio mas quando as forças chegaram em Aparecida a luta cessou e a paz restabeleceu quando em 1934 foi elaborada a Constituição do Brasil que devia restituir a Deus o Brasil e ao povo brasileiro a liberdade de consciência pelo ensino religioso nas escolas a assistência religiosa nos quartéis e o matrimônio cristão tudo correu favoravelmente e no dia 31 de maio terceiro aniversário da ida de Nossa Senhora Aparecida ao Rio recebeu todo o país a comunicação de que toda a Constituição tinha sido aprovada todos os postulantados católicos seria impossível anunciar e descrever os favores que Nossa Senhora Aparecida já tem concedido aos seus devotos em suas necessidades muitas vezes milagrosamente a todos deixam admirados seria igualmente impossível constatar os benefícios espirituais que contém concedido pela coerção dos pecadores a muito afastado de Deus pela tranquilidade restituída e muitas consciências e por inúmeras outras graças espirituais a devoção a Nossa Senhora Aparecida aprovada pela Santa Igreja e confirmada por tantos milagres é de sumo proveito para todos e deve ser praticada por todos os habitantes dessa terra de que é gloriosa rainha pois bem meus amigos e amigas concluímos essa linda história nós deixamos bem claro que esse livro foi escrito em 1934 1928 então essa história não está totalmente atualizada mas aqui deixamos essa história dos primórdios da imagem de Nossa Senhora Aparecida no seu encontro na sua passagem a todos os recantos do Brasil após isso aconteceu que a imagem de Nossa Senhora Aparecida também foi quebrada em vários pedaços por um rapaz que descontrolado jogou ela e que ela foi restaurada após isso não está nesse livro mas aconteceu e que nessa restauração a moça que restaurou ela disse que ela foi sendo restaurada interiormente e ela vem aqui em Aparecida não trazendo somente milagres mas conversões e mudanças de vida rezamos pedindo a intercessão de Nossa Senhora Aparecida e desculpa se no decorrer do vídeo houve muitas falhas pois eu não estou muito bem acostumado ainda a fazer lives ou gravar vídeos muito perdão rezemos ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Nossa Senhora de Aparecida rogai por nós São João Paulo II rogai por nós muito obrigado pela sua companhia meu perdão novamente pelas falhas que Deus abençoe e até o próximo vídeo fique com Deus com as bênçãos da bem-aventurada sempre Virgem Maria